Hoje você vai aprender como fazer uma linda bandeja feita com papelão. Você vai precisar de um quadrado de papelão nas medidas de 29,5 por 32. Dois quadrados de papel paraná nas medidas de 29,5 por 32. Papel para decupagem de sua escolha. Eu comprei esses daqui na Mega Artesanal. Retângulos de papelão. Dois nas medidas de 29,5 por 5 e dois nas medidas de 34 por 5. Retângulos de papel paraná. Quatro nas medidas de 29,5 por 5 e quatro nas medidas de 34 por 5. Pinte um dos quadrados de papel paraná com a tinta branca. Pinte um dos lados de todos os retângulos de papel paraná. de preto. Intercale um retângulo de papel paraná. Um de papelão e outro de papel paraná. E cole com a cola de silicone frio. Cole os retângulos nas laterais do quadrado usando cola quente. Está gostando do vídeo? Então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Use a tinta Dimensional Relevo ou Acre Puff para fazer detalhes de luz no guardanapo. Utilizei esse estêncil da Opa Criando Arte para fazer detalhes com a pasta para modelagem nas laterais externas da bandeja. Posicione o estêncil, passe a pasta para modelagem e retire logo em seguida. Lave o estêncil e repita o processo em toda a lateral. Use manta espelhada para fazer um melhor acabamento na parte de cima e EVA preto na base da bandeja. Com um pincel de cerdas duras, passe pouquíssima parte na cera em cima do relevo feito com pasta para modelagem. Vai ficar esse efeito brilhante e muito bonito, como se fosse prata. Utilize verniz geral para impermeabilizar o desenho. Passe três de mãos esperando secar entre uma e outra. Se você não encontrar na sua cidade esse verniz, eu fiz aqui no canal um verniz caseiro. Eu vou deixar o link nos cards. Lembre que para limpar o pincel do verniz geral, você deve usar solvente. E a bandeja ficou assim. Eu fiquei encantada com esse resultado. O que você achou? Deixe o seu like se você gostou e compartilhe com os amigos. Convido você a assistir outros trabalhos aqui do canal. Obrigada por sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!